Mais de 100 ex-reitores de universidades federais assinaram uma carta em defesa da educação. O documento afirma que, mais do que nunca, é preciso se posicionar e pede que a sociedade faça o mesmo para que as universidades possam contribuir para o desenvolvimento econômico, social e da defesa da vida. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Soraya Esmail, que é professora e ex-reitora da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Boa noite, professora Soraya Esmail. Seja muito bem-vinda. Prazer em falar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Professora, fala um pouquinho para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre essa carta assinada por mais de 100 ex-reitores de universidades federais do Brasil, falando da importância da educação e que traz este mote aí de desenvolvimento econômico, social e defesa da vida. Perfeito. Bem, esse movimento aconteceu de uma maneira muito espontânea, especialmente na semana passada, quando alguns reitores, ex-reitores, né? Todos são ex-reitores ou então reitores que não foram empossados, já explico isso. São mais de 120, no momento estamos com 125 assinaturas, reitores e reitoras. Então, ocorreu de maneira muito espontânea. As pessoas começaram a conversar e escrevemos uma carta em muitas mãos. todos participaram da escrita, da leitura, das sugestões. E é uma carta bastante sucinta que reflete o período que nós vivemos nos últimos, principalmente nos últimos três anos e meio. Então, nós estamos ali produzindo e reproduzindo todas as questões relativas aos cortes orçamentários que nós sofremos, que foram brutais, como mostram também os nossos dados do Centro de Estudos Solciência, em que nós tivemos, nós mencionamos isso na carta, que nós tivemos 96% de queda dos recursos de investimento e mais de 20, 35 bilhões, né? Não é mi não, é bi. 35 bilhões de recursos do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foram desviados do fundo para o tesouro, para fazer caixa para o tesouro, durante o ano de 2021. Então, a ciência está sofrendo muito, as nossas universidades federais sofrendo muito com estes cortes, além das perseguições. Então, nós falamos isso na carta também, a falta de autonomia, o fato de termos tido, por parte deste governo que está aí, a nomeação de mais de 20 reitores reitores que foram eleitos, mas não foram empossados, a não nomeação, perdão. Então, reitores, mais de 20 que foram eleitos e não foram nomeados. Eles também assinaram a carta ao final, porque eles são legitimamente eleitos, além dos mais de 100 reitores e reitoras que tiveram dois mandatos, um, dois mandatos, que são representantes de três gerações de reitores. Três gerações, desde a década de 80. Quer dizer, todos reconhecem que o momento que nós vivemos é gravíssimo, que o momento precisa de mudanças, requer mudanças, e a carta foi entregue ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o ato que ocorreu na USP, na segunda-feira, dia 15, e também na presença do candidato a governador, o professor Fernando Haddad. Então, nós estávamos num ambiente universitário, acadêmico, e todos apresentando o seu desejo de mudança, mudança desta situação que está colocada para nós, que é, de fato, o pior momento das nossas universidades nos últimos 30 anos. Porque não só, como eu disse, não só o arrocho de orçamentos, mas também o ambiente de opressão e de perseguições que nós estamos vivendo. Exatamente, professora. Você colocou já os dados que são alarmantes, as universidades federais deixam, estão bloqueados bilhões, bilhões, né? Bom que se entenda essa cifra, que é gigantesca, né? Um valor bloqueado, no qual as universidades não têm acesso, o que acaba deixando as universidades sucateadas. A gente teve até um caso bem emblemático, trazer aqui para quem nos acompanha relembrar também, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das universidades mais importantes que a gente tem no nosso país, pelo seu tamanho, pela sua história, que a reitora anunciou que poderia não funcionar mais a partir de setembro, porque não teria orçamento para o básico, para a estrutura de água, luz, que é o básico para uma universidade funcionar. Mas eu queria lhe perguntar, professora, sobre como passar, ultrapassar esse problema, essa dificuldade, esse desinvestimento na universidade, que acarreta, inclusive, na falta de desenvolvimento do nosso país, porque são pesquisadores, são acadêmicos que também saíram do país porque não tinham mais estrutura para desenvolver o seu trabalho aqui dentro. e com esse governo, como você bem já colocou também, arbitrariamente manipulava várias questões dentro das universidades, né? Perfeito, é, exatamente. A primeira coisa que nós temos que fazer é resistir este ano. Esse ano nós temos uma situação bem grave, como você mencionou, porque são cortes acumulados já de quatro anos e que estão levando a uma situação, principalmente no pós-pandemia, em que nós talvez não tenhamos recursos mesmo para finalizar o ano em todas as 68 universidades federais do nosso país. Algumas têm situação mais grave, principalmente as maiores, como é o caso da UFRJ, mas também outras, as grandes, de grande porte, que são universidades gigantescas, são milhares e milhares de pessoas que dependem da universidade, né? Não só os estudantes, mas também a pesquisa, a parte de extensão, os projetos sociais, porque as universidades atendem as comunidades também, as nossas universidades. Então, e nós mostramos muito isso para a sociedade agora durante a pandemia. E agora nós estamos vivendo não só as perdas da pandemia, mas as perdas dos investimentos. Além disso, tem a perda das bolsas, como você mencionou. Não só ficaram congeladas de mestrandos e doutorandos, como estão congeladas há nove anos, sem reajuste. E nós estamos perdendo os cérebros, os pesquisadores que estão indo embora, os estudantes que estão indo embora, que é um patrimônio, é um tesouro do nosso país. Então, nós precisamos retomar isto. Nós precisamos, inicialmente, ter uma mudança, e isso só vai acontecer com uma mudança deste governo, porque esse governo não investe na educação superior, não investe na ciência. E depois, retomarmos o orçamento das universidades federais, tem que ser retomado para que a gente possa voltar a crescer e ter um ciclo de crescimento. Mas, primeiro, nós precisamos consolidar ou retomar e resgatar um pouco do que tínhamos para retomarmos e ir num novo caminho. Como pode ser feito isso? Primeiro, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico não pode ser contingenciado e não pode ser removido, como ele foi no ano passado. Retiraram 35 bilhões do fundo para colocar no Tesouro, enquanto nós temos aí orçamento secreto, bilhões e bilhões sendo aplicados de uma maneira sem transparência. Esse recurso do FNDCT, ele foi depositado no fundo com o objetivo de aplicação na ciência e tecnologia. Ele não poderia ser utilizado para outras coisas. E ele foi, fizeram uma manobra, né? E conseguiram retirar esses 35 bilhões do fundo. Então, o dinheiro do fundo tem que ser aplicado em ciência e tecnologia e nas nossas universidades e institutos de pesquisa. A outra coisa, existe no Congresso Nacional um projeto de lei que tramita já há algum tempo do ex-deputado Celso Pancera, que também foi ministro da ciência e tecnologia, que destina uma parte do fundo social do pré-sal para a educação e para a ciência. Então, nós temos que fazer isto valer. A outra coisa, são estudos que nós estamos fazendo no Sol Ciência também, para mostrar que existem muitas isenções fiscais de grandes empresas que poderiam, que poderiam não, deveriam estar pagando impostos, porque eles têm muito lucro e não estão, porque lhes foi dado muitos benefícios fiscais. Portanto, esses impostos e essa parte fiscal, ou seja, poderia compor o orçamento da União que poderia ser aplicado na ciência, na saúde e na educação. Ao contrário, o que estamos vendo neste governo é que, quando eles falam em corte, a primeira coisa que cortam é a educação, a saúde e a ciência. Vejam, deram bilhões para o, como eu mencionei, para as emendas, essas emendas de bancada, esse orçamento secreto, essas emendas de relator, perdão, do orçamento secreto, e agora nós temos mais um corte na ciência e na educação, principalmente no ensino superior. Nós não aguentamos mais, por isso o manifesto destes mais de 120 reitores e reitoras que sabem que as universidades podem produzir muito para o país e que sabem também que um novo governo, com a perspectiva da educação pública, poderá trazer grandes transformações para a nossa sociedade. E nós estamos aqui para contribuir com isso. Professora, a entrega do documento, subscrito por mais de 100 ex-reitores de universidades federais do país, foi entregue em um espaço simbólico também de muita importância, que foi na USP, num ato que envolvia um ex-presidente, um candidato à presidência, e um professor universitário que foi ministro da Educação e que também é candidato a governo do Estado de São Paulo. E eu lembro de uma frase do ex-presidente Lula onde ele falava que educação não é gasto, educação é investimento. A senhora foi reitora de uma universidade das mais importantes do país, não só do país, mas da América Latina, de importância em nível mundial. Professora, como é que foi conviver com esses anos de socateamento de políticas anti-educação, anti-científicas, num momento tão delicado no país, e que passamos por uma pandemia, e que mostrou o quanto a educação e a ciência são importantes para o desenvolvimento de um país? Como é que foi tudo isso, professora? Sim, foi um período de grandes dificuldades, porque nós pegamos entre 2013 e 2021, foi o período dos dois mandatos que eu estive à frente da Unifesp. Veja, nós tivemos aí dois anos, mais ou menos dois anos, dois ou três anos, em que nós tínhamos algumas dificuldades econômicas, porque a Unifesp também cresceu muito durante a expansão, que ocorreu nos governos Lula e Dilma, mas principalmente no governo Lula, e também durante o ministério do professor Haddad, exatamente nesse período, houve um grande crescimento das universidades federais, e a Unifesp estava no auge da sua expansão quando nós entramos na reitoria. Então, pegamos dois anos ali lidando com a expansão, e depois, em seguida, principalmente a partir da destituição ilegítima da presidente Dilma, nós começamos a ter uma situação que agora já está completando, já tem mais de seis anos, vamos para sete anos, uma situação de derrocada dos investimentos mesmo. Então, não só não conseguimos consolidar, a nossa expansão ainda está sofrendo, e batalhamos muito durante esse período da reitoria para não parar nenhuma obra, para ter investimentos, para buscar emenda parlamentar, felizmente nós conseguimos muito apoio dos parlamentares, mas é uma situação de grande necessidade. há cerca de dois meses, um equipamento de mais de 3 milhões de reais da Unifesp, um equipamento de microscopia eletrônica, pegou fogo, um equipamento novo. Pegou fogo por quê? Porque a infraestrutura está antiga, a infraestrutura daquele local da Escola Paulista de Medicina, que é a mais antiga da Unifesp. As escolas mais novas também sofrem com a falta do investimento, e as escolas mais antigas, como é o caso da Escola Paulista de Medicina, também sofrem porque não tem a manutenção. Então, nós estamos sofrendo já há muito tempo e fazendo malabarismos, nós, eu agora não estou na reitoria, mas os reitores atuais, eles continuam fazendo enormes arranjos para conseguir continuar funcionando. E veja, nós tivemos uma pandemia, estamos agora com mais de dois anos da pandemia, tivemos momentos dramáticos nas nossas instituições, eu estava reitora quando a pandemia começou, e foi realmente dramático não ter recursos e ainda por cima termos cortes. Nós tivemos cortes também em 2021. Em 2020, aquele corte que vinha tão drástico, ele não parou, mas ele teve uma lentidão, ficou um pouco mais lento, mas em 2021, não houve sequer uma sensibilidade de verificar que as universidades estavam atendendo, estão atendendo mais de 40 milhões de pessoas, somando todas as universidades, com seus hospitais universitários, produzindo máscaras, produzindo tecidos para as máscaras, produzindo respiradores, no momento da necessidade, produzindo vacinas, desenvolvendo vacinas, tratamentos, testes diagnósticos, e isso tudo está também colocado no painel do Sol Ciência, que está no nosso portal. É um levantamento que nosso centro de estudos fez também, e todos podem consultar. Então, é realmente dramático. Todos esses dados que eu estou apresentando aqui foram dados, levantados pelo nosso centro de estudos, não são dados aleatórios das nossas cabeças, são dados realmente levantados e apresentados. O mais importante de tudo isso é que a população confia na ciência, confia nas nossas universidades. Então, quando nós, reitores, estamos falando para a sociedade, apesar do governo Bolsonaro ter perseguido e continua tentando perseguir os reitores, e as pessoas e pesquisadores dentro das universidades, nós vemos um amplo movimento da sociedade que nos apoia, que sabe que nós trabalhamos muito fortemente para apresentar a ciência para a sociedade e que nós estamos a serviço da sociedade, todo o tempo. Prova disso é que uma pesquisa recente do Sol Ciência também mostrou que houve um crescimento de 41% na confiabilidade da população em relação aos cientistas. Então, os cientistas realmente hoje falam para a sociedade e as nossas universidades estão a serviço do nosso país. Perfeito, professora. Conversamos com Soraya Smiley, que é professora e ex-reitora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, professora, muitíssimo obrigado pela sua participação e por toda essa análise que você nos trouxe aí da educação nesse último período. Eu quem agradeço e vamos em frente porque as nossas universidades certamente auxiliarão e estarão prontas para a reconstrução e a retomada que nós vamos fazer a partir da eleição de um governo que realmente entenda o que é o ensino superior e o que é a ciência a serviço do nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Abraço. 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 Abraço.